E aí, beleza, nego? Tô aqui no Centro de Pesca Taquari, hoje eu vou dar uma dica legal pra você, complementando a dica do chicote boinha-boião que eu fiz com miçanga, chicote comprido, o pessoal me perguntou, como é que faz pra arremessar um chicote tão comprido desse? Então, hoje eu vou estar mostrando pra você a maneira correta, adequada, de arremessar esse chicote comprido, beleza? Vamos lá? Ó, uma dica legal aqui, eu vou estar mostrando, eu fiz o chicote boinha-boião numa dica de pesqueiro com rafinha minhoca, no Pesca Alternativa, e o pessoal me perguntou, mas como jogar um chicote desse tão grande sem enroscar? Então, eu vou estar mostrando aqui, tem uma técnica, um jeito certo de fazer isso, e eventualmente, uma vez que outra, pode ser ainda aquele enrosque, faz parte da pescaria, normal. Só que um chicote comprido desse, boinha-boião, facilita demais, você tem uma chance bem melhor de pegar um tamba, porque fica longe do boião, e você não espanta tanto o peixe, entendeu? Então tá, tô com um chicote aqui, ó, bastante grande, praticamente uns 4 metros. O que você tem que fazer? Nunca você pode jogar ele próximo aqui de você, ou lateralmente ou na frente. Você pega esse chicote aqui, ó, se você tiver espaço, joga ele pra trás. Você jogou ele pra trás aqui, ó, mais ou menos um metro, você deixa aqui pra arremesso. O que você vai fazer? Vai jogar, ele vai ser parado. Um pouquinho antes de cair, você segura, ele já cai pra frente do boião, afastado. A ceva cai aqui, você pode tá chasqueando, afundando a linha, afundando a linha, essa ceva já soltou. No que você chasqueou? Essa boinha já deu um tranquinho, ela já vem pra trás. A boinha vai ficar com a miçanga, palminho, em cima da ceva, perfeito. O peixe vai subir pra comer, vai tá lá sua miçanguinha, pescaria garantida, o resultado é muito melhor, sua chance aumenta, fica show de bola. Então não tem segredo, chicote comprido, jogue pra trás no gramado, no espaço que você tenha, pra você poder arremessar, ok? Show de bola, nego. Gostou da dica? Show de bola, né? Tem dúvida? Deixe seu comentário aqui abaixo, o Rafinha Minhoca vai tá respondendo pra você com todo carinho, beleza? Até a próxima, nego.